A McLaren MP4-13 de 1998 e seu revolucionário sistema de freios duplos, o conceito criado por Steve Nichols e pra que servia, e a polêmica do projeto e a proibição da FIA após poucas corridas, essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Boutique em GP. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Boutique, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar boutique em GP.com.br. E se você se tornar um apoiador do canal, você vai concorrer todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja em um dos nossos sorteios. Hoje vamos falar do único carro da Fórmula 1 que usou dois pedais de freio. A McLaren trouxe o conceito em 1997 e após alguns testes e utilizou no início de 98. O objetivo era ajustar a trajetória do carro nas curvas, evitando as saídas de frente. O projeto foi melhorado para 1998 e o time começou vencendo no campeonato. A descoberta pela imprensa e a pressão dos adversários fizeram a FIA proibir o sistema. E se você quiser saber tudo sobre esse conceito maluco da McLaren, já deixa aqui a sua curtida nesse vídeo e se inscreva no canal para assistir a mais vídeos com histórias como essa. Então para contar a história dessa McLaren de 98, vamos voltar um pouquinho atrás. A McLaren de 1996, ela sofria com uma estabilidade na parte frontal das curvas. E antes do início da temporada de 97, o projetista Steve Nichols teve uma ideia revolucionária. Um segundo pedal de freio que poderia resolver o problema. O projeto ficou na gaveta por alguns meses, mas decidiram testá-lo em 1997. O desenvolvimento foi em cima do carro de 1997, o MP4-12. E a dupla de pilotos formada por David Coulter e Mika Hakkinen fizeram alguns testes. Os primeiros testes com o segundo pedal de freio foram feitos em Silverstone e o Nichols comentou sobre os testes dos pilotos. Na época, abre aspas, Mika tinha a cabeça bem aberta, então ele foi lá e testou. E na primeira saída à pista, ele foi um segundo e meio mais rápido, o que era muita coisa, fecha aspas. O conceito foi nomeado de Brake Steer pela McLaren e a equipe introduziu o sistema no GP da Áustria daquele ano. Naquele ano que eu falo, 97. Logo de cara, o Mika Hakkinen colocou o seu carro na segunda posição do grid. Na etapa seguinte, em Nürburgring, um finlandês anotou a pole position. E a equipe fez dobradinha na etapa final do ano em Jerez. É bom lembrar que fez dobradinha porque o Villeneuve deixou passar, né? Só pra gente falar, né? Nichols comentou sobre a novidade em entrevista ao site da McLaren em 2017. Abre aspas, ele, o piloto, usa o freio normal para diminuir a velocidade do carro o suficiente, então usaria o outro freio apenas para equilibrar o carro, fecha aspas. Tim Goss, chefe da equipe de testes na época, também explicou, abre aspas, Então, nós escolheremos o lado que gostaríamos de usar baseado principalmente nas curvas de alta, onde nosso carro saía de frente. Quando você usava o freio no meio da curva, ele freiava uma das rodas traseiras, e como você não queria neste momento diminuir a velocidade, você também aceleraria para compensar. Era uma situação de uma combinação de apertar dois pedais ao mesmo tempo, de colocar mais torque na roda externa e menos na interna, e isso ajustava a trajetória do carro na curva, reduzia a saída de frente, fecha aspas. A imprensa revelou ao mundo a grande novidade ainda em 97. Fotógrafos tiraram uma foto do dispositivo, que veio à tona naquela temporada. Ninguém entendia como funcionava e a FIA não fez nada a respeito. E aí o projeto foi aperfeiçoado pela equipe, em 1998, no novo carro, o MP4-13. Agora, o piloto poderia escolher em qual roda traseira utilizaria o segundo freio. Através do volante, o piloto selecionava essa opção durante a volta. Hackney e Coulter deram uma volta no terceiro colocado na abertura da temporada. Os rivais, então, começaram a pressionar a FIA, e por isso só se falava nesse dispositivo. A entidade, então, interviu e proibiu o conceito já para a segunda prova no Brasil. O GOS comentou sobre o veto ao dispositivo, abre aspas. Foi proibido embasado na questão de direção de quatro rodas, apesar que, obviamente, não estava relacionado às rodas. Nós chamávamos de brake steer, ou freio de direção, o que foi uma infelicidade quando tentamos argumentar que não tinha nada a ver com o sistema de direção. Foi uma escolha ruim de nome nossa, fecha aspas. O que eu lembro dessa polêmica toda, eu lembro dessa polêmica do freio, e eu lembro da explicação que esse freio era baseado numa tecnologia dos tratores. Os tratores têm freio nas duas rodas traseiras. Então, é justamente porque o trator precisa trabalhar ali em terrenos muito complicados. Então, você freia uma roda, um trator, você freia uma roda e gira as demais com aquela roda parada. E eu lembro do Galvão falando assim, depois que foi proibido, a McLaren continuou andando na frente, o Galvão falando, é, pois é, olha, acreditaram que o segredo era o freio, olha aí, não era o freio não, o carro realmente é muito bom. O fato é que a McLaren continuou muito bem no campeonato daquele ano, conquistando o título com o Micah Hackney, e o regulamento técnico mudou muito de 97 para 98, então a equipe fez realmente um carro muito bom. E com a chegada de Adrian Newell, a McLaren construiu aí um carro vencedor. E também tinha o motor Mercedes, né, que já empurrava bem, já tinha uma boa potência já em 97, e diferente de 97, ele já passou a ser também um motor muito confiável. Então, a proibição do dispositivo não foi suficiente para impedir o título da McLaren naquele ano. E esse foi os pedais duplos de freio da McLaren, contado aqui no Boutique em GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador do canal, clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva do nosso site. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho